Há momentos na vida Mas a vida é mais linda que o pão do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas, te doutarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galagão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pão do sol Mesmo com lutas, cante a Jesus uma canção Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas, te doutarei, Senhor No fim da luta, receberei o meu galagão Se canto, se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas, te doutarei, Senhor Mesmo com lágrimas, te doutarei, Senhor Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como um sanção Lutar como um anjo, como um feijacó Que lutou bastante e deu-lhe dar-lhe dor Eu queria ser forte como um sanção Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por seu lamentar, Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abrindo os olhos, viu ao cor da salvação Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou, diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus, não temo perigo Eu queria ter a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, o Messias, água, dor Eu queria ser como a rainha Esté Que com humildade, lugar de honra, alcançou Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou, diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus E agindo assim com Deus, não corro perigo Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou, diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus, não corro perigo E agindo assim com Deus, não corro perigo Jesus é a dose mais forte Dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama E que Ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus de braços abertos coberto de glória Coberto de glória vindo nos buscar E o povo de Deus esperando com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que outras ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus L O que aconteceu num daqueles dias? Jesus entrou no barco com os discípulos seus E disse passemos para outra banda do lado de lá Ouvindo a voz do mestre começaram a navegar Pois não sabiam o que ia acontecer Em meio a jornada enquanto navegavam Eles encontraram um grande temporal E subiam as sombras por cima do barco E o mesmo se enchia E estando eles em grande agonia Pelo mestre Jesus começaram a aclamar Jesus Cristo acalma o vento E manda o mar se aquietar Ele diz onde está a vossa fé Porque temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a clama Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Em meio a jornada enquanto navegamos Se levantam ondas neste bravo mar Com Jesus no barco Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz as ondas cessarem Se estamos com Ele É somente confiar Jesus Cristo acalma o vento Jesus Cristo acalma o vento E manda o mar se aquietar Ele diz onde está a vossa fé Por que temer Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a clama Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu venho que malhar trigo No lugar de espremer o luva Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lava indo o gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Te deu não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saiba-se Saiba-se hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Música Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Pai Gideão Pai Gideão Pai Gideão Pai Gideão Valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Pai Gideão 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 Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Pai Gideão Pai Gideão Pai Gideão Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu moro e fico Os seus anjos dizem amém E se eu morro, vou com Cristo pro Valé O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro Ele fala, meu filho, eu preciso de ti Neste momento recebo alegria Eu saio com Ele falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu não tenho medo, todos meus segredos Pra Ele eu falo Eu tenho um amigo que muito me ama Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora lhe chama Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro Ele fala, meu filho, eu preciso de ti Ele fala, meu filho, eu preciso de ti Neste momento recebo alegria Eu saio com Ele falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu não tenho medo, todos meus segredos Pra Ele eu falo Eu tenho um amigo que muito me ama Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora lhe chama Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora lhe chama Quando corro o perigo, Jesus, meu amigo, na hora lhe chama Senhor, me dá Tua graça Sem Ti não sei viver Preciso da Tua graça Sem Ti não sei viver Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Ganhando almas Vou pregando aqui És tudo para mim Eu sou carente de tudo Sem Ti não sei viver Eu quero a Tua presença Sem Ti não sei viver Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Ganhando almas Ganhando almas Vou pregando aqui És tudo para mim Mesmo sem saber orar Vou clamando sem cessar Vou clamando sem cessar Ganhando almas Vou pregando aqui És tudo para mim Todo o poder é Dele Minha vida devo a Ele O meu Salvador é Ele Eu não sei viver sem Ele Ele é meu tudo Meu escudo Amigo fiel Ele garante a minha vida Amigo fiel Jesus Oh Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Tenho uma esperança nele Se está no céu Se está no céu com Ele Lá eu vou cantar com Ele Lá eu vou cantar com Ele Pra sempre louvar a Ele Cantando glória E exaltando o Teu nome Que é santo Ele garante a minha vida Pro céu Ele é Jesus Ele é Jesus 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 Ele é Jesus Ele é Jesus Jesus Pois Ele é signo de homem louvor Para sempre, aleluia Teu nome eu sou Ele é Jesus Signo é Jesus Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Oh, Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus La, 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 la Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a árvore nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que lhe tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Durilhando a sua alma Todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhado de suas mãos Toca quem Deus quer ouvir Vindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Exalte seu nome santo Através do grande Do que ele te ensinou Pegue um instrumento santo E louve a Deus Como Davi louvou Toca, menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir Poder de lhe arde suas mãos Toca que Deus quer ouvir Luz, salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança de morar na glória Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Briga em frente Briga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus O nome de Jesus Ser feliz Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis E nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Siga em frente Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Jesus Eu sou o nome de Jesus Eu sou o nome de Jesus Minha esperança no amanhã Confiarei somente em Ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Graça maior que me adorou Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Bondade, justiça É o que vivemos em Ti Com meus olhos em Ti Com meus olhos em Ti Não vou desistir Com meus olhos em Ti Eu viro em Ti Se as promessas com Ti Com meus promessas com Ti É o que vivemos em Ti Bondade, bondade, justiça Nós encontramos em Ti Nós encontramos em Ti O que vivemos em Ti Encontro em Ti A força que vem de dentro do meu peito Que bate só por Ti Entrega outra vez Entrega outra vez Queima em Ti Queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Me prostrua Pois sei em Ti Pois sei que não sou Nada sem o Teu amor Entrega outra vez Entrega outra vez Meu coração Meu coração Destrua meus medos Estrega outra vez Estrega outra vez Estrega outra vez Queimando o que estou Estrega outra vez És como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Amém. Amém. Eis-me a Ti, Tu és meu Senhor, Santo e salvado, Eis-me a Ti, Eis-me a Ti. Tu és meu Senhor, Santo e salvado, Eis-me a Ti, Eis-me a Ti. Tu és meu Senhor, Santo e salvado, Eis-me a Ti, Eis-me a Ti. Amém. 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 Fé estremece Mesmo sem ver, sei que Te moves Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar A céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar A céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Em Ti é o poder pra curar e salvar Em ti é o poder pra curar e salvar Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Ti é o poder de novos Digo aos montes movam-se Digo ao vento, cesse agora A poder no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cese agora A poder no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cese agora A poder no nome de Jesus Diga os montes, movam-se Diga o vento, cese agora A poder no nome de Jesus De tanto procurar amor e paz Você diz já não dá mais E chora outra vez O coração cansado de sofrer De olhar e nada ver Depois de tudo que já fez Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída Para as atruras desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar, pedir em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída E a única saída Para as atruras desta vida É Jesus e ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração Ajoelhar, 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 ajoelhar vendido Em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Amor assim Só Jesus e mais ninguém Estou indo com fé e coragem Levando a mensagem Fazendo missões Ao Senhor entreguei minha vida E as almas perdidas Estendendo as mãos Às vezes por fora cantando Ou dentro chorando Saudade dos meus Que ficaram distantes chorando Enquanto vou levando A mensagem de Deus Vou sorrindo Vou chorando A mensagem tem que levar Vou sonhando Vou chorando O que importa é as almas ganhar Preço alto Custa o missionário Que faz o trabalho Por fé e amor Caminhando em duros caminhos Pisando em espinhos E oferecendo flores Muitas vezes mal compreendido Chorando Chorando escondido Chorando escondido Pra ninguém ver Porém Porém certo que a grande vitória Já está em memória Diante de Deus Vou sorrindo Vou sorrindo Vou chorando A mensagem terei que levar Estou sonhando Estou chorando O que importa é as almas ganhar É por isso que estou pedindo Que fiquem orando Em meu favor Pra que eu possa vencer as barreiras Também as trincheiras Que nos causam dores Sei que às vezes não agrava todos Nem mesmo Jesus conseguiu agradar Porém mesmo com amor humano A todo seu amo Não posso negar Vou sorrindo Vou chorando O que importa é as almas ganhar O que importa é as almas ganhar Eu só queria Queria saber Como José suportou Ao saber que seus irmãos Por ele não tinham amor Queria saber também Ao onde ele se formou Pra chegar lá no Egito E logo ser governador Foi chegando no Egito Aquele moço tão só Muito doce e muito humilde Da família de Jacó E se tornando um dos maiores Dos tempos de faraó Eu só queria saber Onde o menino deixou Sua para seu caixão Sua para seu caixado Seu alfoge de pastor Queria saber também Qual foi o seu professor Que a escola teológica Onde Davi escutou Lá na casa de Jessé Lá na casa de Jessé Cumprindo o seu papel Foi chegando ali por último Diante de Samuel E recebendo a unção Pra ser o rei de Israel Eu só queria saber Aonde cursou Simão Mas conhecido por Pedro Muito amigo de João Queria saber também Queria saber também Qual foi sua emoção Ao ganhar quase 3 mil almas Em uma só pregação Para a grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Para a grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus Pelo Espírito Santo Em tua presença eu estou Para te encontrar Tudo que tenho e o que sou Derrama aos teus pés Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu morrer Transborda-me Te amo o teu poder Sopra teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra tua glória Mostra tua glória a Deus Preciso te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu morrer Transborda-me 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 Te amo o teu poder Sopra teu vento em mim Deixe o céu descer Deixe o céu descer Mostra tua glória a Deus Preciso te sentir Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu descer Ecua em nós Com o céu descer Um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder E quando tu chegas Tudo muda Tempestade Obedece A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido Eu te convido A andar sobre o mar Eu sou teu pai Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo 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 Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Eu sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu Pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu Pai Eu sou o teu Pai Eu sou o teu Pai Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Eu sou o teu Pai 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 Eu sou o teu Deus É essa canção que não tem fim É essa canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu É essa canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo O Teu amor É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo O Teu amor É tudo o que eu preciso E eu só quero estar aos Teus pés Ouvindo dizer que só Tu és E não há outro como Tu O Teu amor é tudo o que eu preciso Na tempestade sei que és meu Esconderijo Sei que estás aqui, amado Sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Eu não me adorei Eu nada temerei O meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão Rocha e salvação Pra sempre confio Em Ti Grande amor Meu socorro E esperança Estão em Ti Cantarei Cantarei por tudo Que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Amor Tu és fiel Até o fim, hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim, hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim, hoje pra sempre Me guardarás Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Vestes limpas me entregou Vai pra sempre E o tempo me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Até o fim Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Vestes limpas me entregou Ele é os olhos do cego, é a fala do mundo É as ternas do coxo, é a canção do surdo Na fome do pobre, ele é o pão Do carente e necessitado, ele é a saída No frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações Palabras se abrem, demônios se vão E virá em um trono de glória Onde anda aquele povo que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais, eles desapareceram Procurei naquela igreja, onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém, parece que sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles também sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram 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 E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Um dia eu conheci o real amor Quando a voz falou em meu coração Eu que era perdido, miserável, pecador Essa voz era Jesus, o meu Senhor Um dia eu conheci o real amor E esse mundo para mim se acabou Toda alegria hoje tenho em meu viver Então ouça agora o que eu vou lhe dizer Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verais que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor Música Desde que conheço esse amor Minha vida é louvar ao meu Senhor Preso eu vivia mais livre Agora estou Porque um dia Jesus Cristo Me salvou Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verais que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor Saberás que só Jesus é o Senhor Saberás que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Saberás que só Jesus é o Senhor Saberás que só Jesus é o Senhor Saberás que só Jesus é o Senhor Amém. 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 Através do Lobo Levaremos a palavra Por onde a gente for Através do Lobo Levaremos a palavra Por onde a gente for Desde o ventre da minha mãe Jesus nos escolheu Pra sua palavra anunciar Por onde a gente Você Matos Você Leandro Passa Somos escolhidos Por Deus E de Jesus vamos falar Em todo lugar Pois com o seu sangue Nos comprou Hoje sempre louvaremos ao Senhor Somos escolhidos Do Deus E de Jesus vamos falar Em todo lugar Pois com o seu sangue Nos comprou Hoje sempre louvaremos ao Senhor Hoje sempre louvaremos ao Senhor Hoje sempre louvaremos ao Senhor Em Tua presença eu estou Para te encontrar Tudo o que tenho e o que sou Derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Teu amor Te amo o Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu Deixe o céu descer Mostra a Tua glória Oh Deus Preciso Te sentir Deixe o céu Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu poder Poder sentir o Teu mover Transborda-me Terramo o Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória Mostra a Tua glória Oh Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Como um vento de polícia Santo Espírito Venha queimar Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir Já posso ouvir O som do sal Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Amém.